Ah, Jesus Cristo é, é lindo e enxergado, Pátria verdadeira, posso eu dar tudo e enxergá-lo a ser? Pátria verdadeira, posso eu dar tudo e enxergá-lo a ser? Pátria verdadeira, posso eu dar tudo e enxergá-lo a ser? A gente vai fazer tudo e enxergá-lo a ser? A gente vai fazer tudo e enxergá-lo a ser? A gente vai fazer tudo e enxergá-lo a ser? Obrigado.